Estamos começando pela nossa receita, pão rústico com calabresa, feito pela chefe Ana Silveira. Dá uma olhada aqui, meu amigo. Eu fiquei sabendo que vai ter até um café ao vivo aqui, pra saborear juntamente com esse pão, que tá lindo por demais, chefe. Seja bem-vinda aqui no Vitrine Revista, tá? Obrigada mais uma vez. Muito bom ter você aqui nesse começo de semana, inspirando os nossos telespectadores com essa receita deliciosa, tá bom? Além da chefe, agora sim, vamos aqui com ela preparar esse pão rústico. Que o cheiro já está... Você acabou de tirar do forno essa aqui, chefe? É isso? Sim, ó. Olha, ouve o barulhinho, ó. Vê, faz de novo. Ó, o microfone pega, né? Que delícia, gente. Receita gostosa, hein? Só pra deixar todo mundo animado, né? Pra preparar, é fácil. Muito, muito. O que a gente vai precisar? Não temos nada no nosso visão quase. Tô vendo, o que que é? O que que tem aí? Gente, na verdade, esse pão rústico, ele é pouquíssimos ingredientes e muito segredo. E hoje eu resolvi dar todas as dicas... Vai contar tudo? Pra você fazer esse pão crocante, maravilhoso e gastando pouco. Então, bora lá, isso que o povo quer, né? Bora lá, então. Comer bem e gastando pouco. Isso é possível. E a gente vai mostrar pra você aqui, ó. Ó, quantas de farinha tem aí, chefe? Aqui nós temos 500 gramas de farinha, 5 gramas de fermento biológico. Eu usei esse aqui. Se for usar o fresco, são 10 gramas. Se for esse sequinho, 5 gramas, tá? Tá. Nós temos 10 gramas de sal e 350 ml de água. Aí você vai só juntar esses três ingredientes com a farinha, misturar, sovar e esperar de 40 a 60 minutos pra você modelar o seu pão. Gente, é muito, muito, muito fácil. 500 gramas de farinha. Isso. 500 gramas de farinha, 5 gramas de fermento biológico, 10 gramas de sal e 350 ml de água. Aqui é mão na massa, sovar, deixar ele crescer. Aí o grande segredo. Nós vamos sovar ele já já, já vou sujar a mão, vou sovar ele, chegar no ponto pra vocês. O grande segredo é, depois que sovou, você vai modelar ele, colocar na sua forma. E aí você coloca um... Esse é aquele famoso pão que assa na panela de ferro, sabe? É que você tem que abafar. Rústico, né? Isso. Aí você tem que abafar ele. E eu vou ensinar uma coisa, uma dica, assim, de... De chefe. Profissional pra vocês. Uma dica de chefe. Ó, esse tá no mesmo formato que eu tirei do forno agora, tá? Você vai colocar um papel manteiga, aí você vai vir colocar o seu pão modelado. A dica hoje é de calabresa, mas você pode fazer de calabresa com linguiça, de calabresa com mussarela, outros recheios. Ou ele, aquele redondo, ele é sem recheio nenhum. Aí eu trouxe uma opção de caponata pra você degustar junto. E trouxe até uma máquina de café perfeito. Aí o segredo, o maior segredo do pão é você, quando você coloca ele, você coloca duas camadas de papel alumínio. A pessoa que não tem panela em casa, que pode ir ao forno, aí você faz na sua assadeira, você vai fazer um abafador. Por cima? Isso. Aí você vai cobrir ele e ele vai assar os primeiros 20 minutos totalmente coberto com alumínio, tá? Aí depois você vai tirar o alumínio, pra ele ficar rústico, bonito, polvilha uma farinha sobre ele. Aí você vai tirar o forno e assar mais 25 minutos até chegar na cor dourada. Isso que é o grande segredo da crocância do pão. Tá aí, gente. Aí eu vou amassar ele aqui. Vamos amassar, vamos amassar. E vai falando, vamos repetindo esses truques aí, né? Porque são truques assim, ó. A receita é muito básica. É básica, né? O que acontece é o recheio. É o recheio. Outra dica que eu dou maravilhosa, a bancada que você for trabalhar o seu pão, cobre ela com plástico filme, ela fica higienizada, não suja a sua mesa, independente do ambiente. Fica mais fácil. Quando você for trabalhar, você deixa ela toda. Ó, eu já deixei ela montada aqui pra eu trabalhar a massa daqui a pouco. E higiênico, né, gente? Isso. Enquanto a chefe vai amassando aqui, deixa eu falar, acho que não tem como a gente não falar, né, do falecimento da palmeirinha, gente. Aquela vovozinha que, olha, eu acho que inspirou muita gente pra cozinha, né? Te inspirava também, chefe? Ah, uma gracinha, né? Uma gracinha, né? Os meninos até brincaram aqui que o meu look, né, foi uma homenagem pra palmeirinha, sem querer, querendo, realmente, viu? Porque a palmeirinha era elegantérrima, né? Esse look aqui lindo, os meninos falaram assim, é homenagem à palmeirinha? Pode ser, vou deixar como homenagem pra palmeirinha, que realmente ela é uma inspiradora, tanto comunicadora como mulher, empreendedora, né? Com 60 anos que ela começou a fazer sucesso na televisão. Então, pensa o quanto que ela realmente impactou, né, a mídia, a comunicação. Então, deixa a nossa pequena homenagem, singela homenagem a essa mulher que faleceu ontem devido a problemas de saúde e que, com certeza, deixou um legado muito maravilhoso pra todos da comunicação e pra quem é apaixonado pela cozinha prática, né? Fácil de se fazer. Nossas homenagens aí, então, à palmeirinha. Palmeirinha, né? É palmeirinha, na verdade. Palmeirinha. Que ela falava amiguinha, né? É, era o Tiunguinho, né? Amiguinha, né? Que ajudava ela no domingo. Muito fofa, muito fofa. Assistia muito, gostava de assistir. Bom, aqui você já mexeu já o pão? Eu já... Já amassou, já agregou tudo ali. E agora você vai ter o trabalho de sovar essa massa aqui por mais ou menos de 10 a 15 minutos, tá? Perfeito. Pra gente poder o glúten desenvolver e aí que a gente coloca cobertinho pra crescer, tá? Sovar, gente. E aí é a que é mão na massa mesmo, né? E aí você fica uma massa muito simples, tá? Muito simples mesmo. O que acontece na grande transformação do seu pão aqui é o segredo. É o segredo. Então, quando você vai provando aí... Eu vou aqui. Mas você vai contar esse segredo? Tô contando. Ela tá contando tudo. Abrindo, né? A professora é a sigra. É, lógico. E outra, você pode fazer, a pessoa de casa vai fazer, não vai ser o mesmo sabor da chefiana. Cada um vai ter o seu sabor, né? Todo mundo vai ter o seu sabor. Pra gente saborear com uma caponata. E aí, de você de casa, faz o que você quiser, né? Com frango, com sardinha da Robson Cruz. É, com a pão. O que você quiser, minha amiga. Aí vai do gosto do cliente. Mas o segredo mesmo é aqui, ó. É aqui com ela, tá? Ela tá desvendando aí os segredos do sucesso desse pão, que é o pão rústico. Bom, aqui você falou que sova até uns 15 minutos. Sova uns 15 minutos, dá o tempo de descanso dele, aí não tem segredo. Esse daqui eu não vou montar agora, porque ele precisa do descanso e do tempo necessário que a gente não tem pra poder trabalhar a massa. Tá. O que você vai fazer? Você vai abrir ela, se você não tem um rolo, pode abrir com a mão. distribuir o seu recheio e somente fechar ele e colocar aqui na sua forma, tá? É, não tem segredo. Não tem segredo. Abre ela, coloca a sua calabresa, mussarela, azeitona. Aí modelou ele, é modelar de uma forma bem rústica mesmo. Você aperta embaixo, o recheio vai estar dentro e pronto. Você arruma ele e coloca ele aqui. Polvilha, você reserva um pouquinho de farinha, polvilha sobre ele, faz o desenho que você quiser. Aí ele já vai com esse polvilhadinho por cima pro forno? Isso, aí você vem, aí lembra... Vamos pensar que ele já deu o tempo de crescimento. Aí aqui tá o grande segredo, tá? Aqui tá o grande segredo que é cobrir ele. Aí ele vai ficar aqui nessa fase, como eu falei. Essa fase do pão, são 20 minutos assando totalmente coberto com papel alumínio, 200 graus. Aí depois você vai tirar o papel alumínio e vai deixar 25 minutos ou até ele ficar bem douradinho, tá? Você entendeu o segredo do sucesso desse pão, amiguinha? Entenderam aí? Ó, repete de novo pro pessoal de casa ficar focado nisso. Vou repetir. Ó, você sovou, recheou o pão e aí você... Sovou o pão 15 minutos, é mais o tempo de espera do que o trabalho e o gasto. Sovou o pão 15 minutos, deixou ele crescer entre 50 a 60 minutos. Aí você terminou de sovar, modelou ele com recheio, sem recheio, faz os cortes, esses cortes bem bonitos. Coloca aqui no seu papel manteiga, na sua forma redonda ou a forma de pão inglês, de bolo inglês, tá? Se você tem a panela, aquela de ferro, maravilhosa. Nossa, tem que ser sensacional, né? Aí coloca na panela. Aí fica muito legal. Aí se você não tem a panela, essa é a dica doméstica aí, que toda dona de casa tem. Papel alumínio. Aí você vai fazer a sua tampa. Aí você vai tampar o seu pão. 20 minutinhos totalmente abafado, gente. Esse é o segredo. 20 minutinhos só? Isso, totalmente abafado. Colocou no forno, retira o papel alumínio e deixa ele até ele ficar bem dourado. Esse é o segredo da crocância. Senão fica pão caseiro, tá? Que o pão rústico, ele tem esse diferencial. A gente vai cortar daqui a pouquinho. Vamos. A gente vai cortar daqui a pouquinho pra experimentar essa receita gostosa. Deixa eu agradecer aqui, gente, toda essa delicadeza que ela sempre traz. Olha, vitrine revista. Não, gente, olha isso. Olha quanta delicadeza, esses guardanapos maravilhosos. É de uma pessoa muito especial. Mostra ela aqui, Micaela. Ela tá aí, ó. Alguém puder filmar ela ali, ó. A Eleonora, que veio acompanhar hoje ao vivo. Ela trabalha com esses guardanapos, essa composição da mesa posta, né? Que se fala como que é, como que é que você conhece, chefe? É o papel em relevo. É o papel em relevo, né? Dá um tchauzinho aí, Eleonora. Olha lá, ó. Ela que é responsável por toda essa delicadeza, né? Colocando aqui de maneira muito, como se diz, pessoal, personalizado, né? Vitrine revista. Ai, que chique. Linda, viu? Obrigada pelo carinho, viu, Eleonora? Maravilhosa. Junto aqui com a gente. E agora você vai fazer um café? Eu quero fazer um cafezinho, né? Então vamos ao seguinte, deixa eu conversar com o pessoal que já tá aqui preparado. Mas, ó, eu venho aqui experimentar depois, pode ser? Você fica aqui à vontade? Pode. Você já chega de casa? Eu passo café na hora que eu vou mandar. Você passa o café aqui, você organiza tudo, tá bom? Que eu já volto aqui. Porque, gente, já estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. Quase finalizando, né? Com a 2h56, momento muito gostoso que é esse de experimentar, gente. Essa receita, pão rústico. Deixa eu mostrar o Instagram da chefe, Ana Silveira, pra você acompanhar ela na rede social. Ela tá dando aula. Tá tendo tempo de pegar encomenda, chefe? Como que tá a vida? Também estamos a todo vapor agora na semana do Dia das Mães, eventos. Mas... Muita coisa acontecendo, né? E claro que eu não poderia deixar de fazer as famosas bolachinhas de nata. E eu fiz um kit bem legal de mães pra você presentear alguém com um mimo, né? Que é uma delícia, né? Porque... É uma delícia ganhar um mimo, né? Porra, comida. Eu acho que... Ai, maravilhoso. Comida de forma... É um carinho muito gostoso de receber. Então esse é o Instagram da chefe, tá? Pra você acompanhar ela. Fazer sua encomenda também, por que não, né? Eventos, chás, almoços, jantares, aula show, aula particular. Pode me chamar. Gente, tá tão quentinho o pão aqui... Que eu tô pegando com o garfo pra não queimar a mão. Porque saiu fumaça. A gente até gravou aqui um stories enquanto tava no comercial. Pra mostrar o... Ó a fumacinha. Ó a fumacinha. Saindo fumacinha ali, ó. E o croque-croque, né? E o croque-croque, né? Vamos lá. Eu vou comer ele puro, porque tá recheado. Isso. E você me dá água na boca. Pode fazer o tamanho grande, o tamanho que é essa minha sugestão, que é na forma de bolo inglês. Também o redondo, que você pode abrir a tampa e rechear ele com caldo, com a sopa. E o recheio também fica a sugestão. Essa é uma das sugestões, tá? É perfeito. Aí você só deixa a criatividade. Receita vai estar no nosso portato Aroba News e também no nosso Instagram, tá bom? É só que direcionar a sua câmera pro celular ali, ó, pro QR Code, vai direto no nosso Instagram. Já mostra o Instagram do veterino? Obrigada. Obrigada mais uma vez. Sempre muito bom ter você aqui. Feliz dia das mães também pra você que já, né? Que é mãe. Então parabéns pra chefe Ana Silveira também. Obrigada.